O que foi seu Antônio? 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 Já veio da reunião? Já vim rapaz. E a reunião já terminou? Porque começava de sete, terminava onze. Não estava programado assim? Que nada seu Antônio, não terminou nada. Você não sabe nem o que foi que aconteceu. Quer dizer que não terminou a reunião ainda, o senhor já veio porque aconteceu alguma coisa seu Antônio? Aconteceu sim, para mim aconteceu. O que foi seu Antônio que aconteceu? Olha seu Antônio, pode dizer. Seu Benedito me emprestou essa roupa para eu ir para a reunião. Eu vi seu Antônio, eu vi a roupa. Todo franco. A roupa muito boa. Me emprestou a roupa. Disse que eu podia ir para a reunião. Eu não ia. Eu vi tudo. Eu não tinha roupa. Eu até disse que ele era um homem bom. Humildo. Com certeza. E eu até pensava que era. Mas olha o que aconteceu. O que foi? O que foi? Quando eu cheguei lá, no meio da multidão, não tinha cadeira para tudo não, viu? Certo. Aí, eu peguei e me sentei no chão, né? Ô, seu Antônio, não tinha nada. Podia sentar. Não tinha nada. Podia sentar, podia bolar no chão, podia se escolar na parede. Não tinha nada. E não era? Aí o que foi que ele fez? Chegou, mandou eu me levantar, disse que não sujasse a roupa. Meu Deus, como é que seu Benedito faz uma coisa dessa, seu Antônio? Acaba fraco, rapaz. Mas espera aí, tem mais. Tem mais? Tem mais. Eu me levantei todo envergonhado, o povo tudo olhando para mim. Seu Mané, a vergonha foi grande. Eu sei, eu já estou com vergonha. Eu aqui, avalio, sei lá. Pois é, pois é, seu Mané. Aí, seu Mané, eu me encostei na parede. Envergonhado, eu me encostei na parede e fiquei assim. Quando ele será que vier de novo? Seu Antônio, sai daí, seu Antônio, está sujando a camisa, está sujando a minha camisa. Reclamou de novo, seu Antônio, quando você escorou a minha parede? Outra vez. Aquilo é fraco demais, seu Benedito. E eu pensava que não era, seu Mané. Eu também, quando ele se prontificou para arrumar a roupa para você lá no serviço, não foi? Foi, mano. Eu disse, aí é homem, seu Antônio. E eu confiei que não ia acontecer assim. Não vale nada, seu Benedito. Foi. Mas a vergonha foi grande. Foi. Ainda fez mais coisa? Eu fiquei, eu não encostei mais nada, fiquei em pé. Fiquei só em pé assistindo o resto da reunião. Aí ele chegou, disse que também fez vergonha também, mas do chinelo. Que o chinelo ele arrumou também, não sei. Foi, senhor. Aí falou pelo chinelo. Falou pelo chinelo. Após seu Antônio. Seu Antônio. Aí eu peguei, seu Mané. Saí para fora e vim-me embora. Fez-se embora. Tenho mais do que razão, seu Antônio. Tenho, seu Mané. Eu também tinha vindo-se embora. Pois é. Mas você não disse nada com ele não, não? Disse não, seu Mané. Fez muito bem. Que homem que é homem não troca palavra à toa com gente sem futuro não. Viu, seu Antônio? Sim. O que eu disse foi. Quer dizer, eu estou sem gente sem futuro, mas no mesmo instante ele pode ter algum futuro. Eu perdão. Sabe ele essa palavra, sabe? Com certeza. Ele pode se recorciar e ajeitar e acerta. Para dizer que eu não disse nada, eu só disse assim. Seu Benedito. Eu disse isso. Eu vou te falar outra coisa, eu fiquei envergonhado demais. Olha, seu Antônio. O senhor quer voltar para reunião de novo? Ainda tem mais de duas horas. Tem jeito de eu voltar para reunião, senhor? Tem. Porque roupa dele eu não quero mais. Eu arrumo a roupa, seu Antônio. Eu arrumo a roupa e garanto que eu arrumo a roupa. Os sapatos, viu? Arrumo tudo. A camisa, calça e os sapatos. E você vai ver como é que o homem faz, viu? Quando sou fraco que nem ele não, viu? Pois, seu Mané. Eu estou acreditando em você e vamos entregar roupa. Vamos lá em casa. Vamos buscar lá em casa. Eu vou ir para reunião, mas vou voltar agora, sabe? Espera aí. Vou voltar e vou entregar roupa para você. Vou arrumar tudo. Sapato, calça e camisa. Bora lá, seu Antônio. Pronto, vamos. Bora, Márcio. Bora, Márcio. Bora. Bora, seu Antônio. Bora. É um ligeiro que se a gente chegar lá... Para não chegar atrasado demais. Não chegar atrasado. Chegar atrasado é ruim que a gente perde as coisas. Chega lá, eu peço ao doutor para repetir as coisas que ele disse. Dizer de novo, não é? Repetir as primeiras? O doutor é abusado, não agente a gente aí. É, não agente a gente aí. Vem pegar a roupa que eu lhe arrumei e o sapato. Pronto, seu Antônio. Vamos. Agora eu sou eu. Eu não sou seu Benidito. Eu sei, seu Antônio. Eu acredito, seu Antônio. É que você não vai fazer aqui seu Benidito, não. Eu sou eu, meu. Seu Benidito é um fraco. Aqui é a camisa. Pronto. Vai, seu Antônio. Ah, seu Benidito. Essa aqui ainda é melhor do que você acredita. Bonita não é não, seu Antônio? É que eu tenho melhor. Olha. A calça facial, olha. Ah, seu Antônio. A calça que você me emprestou, olha. Quer um relógio? Relógio? Hum? Hum? Não, seu Antônio. Não, seu Antônio. Ele deixou o relógio. É. Pois é. Eu sou eu. Agora eu vou botar o sapato. O sapato, não é? Traga o sapato também? O sapato é que é novo, seu Antônio. Olha aí. Seu Mané, o que você me emprestou... Bota na sacolão. O que você me emprestou, a roupa que você me emprestou, é muito pior do que a do seu Benidito que me emprestou. É, seu Antônio. Eu vou mostrar ele e vou dar uma putada nele, viu? Aqui, agora você está um homem. Ah, seu Mané, você me deu você. Me arrumei. Eu não dei não, seu Antônio. Não, eu sei. Você me arrumou. Foi uma roupa boa. Não foi a roupa do seu Benidito. Eu entendi, Antônio. Espera aí, espera aí. Vamos conversar agora. Diga. Você disse que eu tinha dado agora, não foi? Não, você me arrumou. Você disse que eu tinha dado a roupa. Eu não dei a roupa. Eu arrumei a roupa e o sapato. Pois, está bom. Está bom, seu Mané. Bora. Por aqui. Bora. Por aqui, né? É. Bora. Me agradei da roupa, viu, seu Mané? Eu me agradei também. O que é, hein? O que é, tu? O que é, tu? Só o Pimentão? Por que, só o Pimentão? Você não trabalha. Todo mundo trabalhando e tirando em mim, feijão. E você não trabalha. É. Por que, tá? Eu moro mais a minha. A mais a minha é o Mané e o Pai. E os dois me sustentam. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu chamo Prato, sou da Sousa Agua Tapada. Mas moro em São Paulo. Minha cisterna é minha. Boa noite, senhoras e senhores. Vem, eu sou do Paráíba. Mas sou do Pai. Sou do Pai. Se não está na Agua Tapada. Você está aqui no Pai. Boa noite. Obrigado, Brato. Teu bem-vindo à nossa comunidade. Obrigado. Ainda mais é os amigos nossos, né? Que vêm assistir aqui, a reunião viva. É a reunião. São jovens e o Pai. Ele... Souza. Souza. De longe, viu. De longe. Vem, é sócio. Este é o Pai. Vem, é sócio de Arminhão, hein? Bom dia, rapaziada! Bom dia, rapaziada! Bom dia, pessoal! Bom dia, São Paulo! E aí, doutor, como é que tá? Parece, Manel, mais um amigo nosso que chegou aqui, nosso amigo Fran aqui e nosso amigo... Damião. São de onde? São José da Guatapada. Vinhedo! Bom dia! Aqui, meu amigo da Sede de Souza. Você veio de São José da Guatapada assistir a reunião? Isso! Valeu, Fran, seja bem-vindo a reunião do céu, Manel, viu? Obrigado! E aí, Damião? Você é de... Isso, moleque? No Russo? Souza, na Bahia? Vem diretamente de Souza. Assiste a reunião do seu... A reunião aqui da comunidade da Terraria. É, bem-vindo. Obrigado. Agora vamos falar sobre a reunião que eu tô... Não, só vamos começar, né? Pode começar aí? Pode começar. Seu Mair... Pergunta aí a... Seu Sérgio? Pode. E aí, José Sérgio? O senhor planta muita fava? Planta. Quantos caros se plantam numa cova de fava? Dois. Dois, né? Dois. Seu Sérgio sabe. Agora o pimentão não sabe, não é? Sabe. É. E o seu vando? Oi. Pronta muita mesmo? Eu pranto, filho. É bom. Pronto, filho. Eu tô criando na cova. Senta, Sérgio. Senta, Sérgio. Pode se secar, Mano. Senta aí no chão. Senta aí no campo. Senta aí no campo. Essa roupa eu já comprei, Sérgio. Eu sou seu inimigo, não. Seu inimigo é prato. Pode se sentar, pode bolar no chão aí. Com essa calça, essa camisa. Eu comprei e paguei com o meu dinheiro, Sérgio. Viu? Que sapatinho, Sérgio? Foi ele que deu seu caminho? Pode chutar até perto com esse sapato. Viu? Ô, Sérgio Mané, você... Eu comprei e paguei. Você não deu aquela hora pra cá, Sérgio Mané. Você mudou 100%. Não, Sérgio. Mudei não. Você mudou demais. Por quê, Sérgio? Fora mais. Você com toda... Deu a maior garantia e agora tá desse jeito. E eu não tô tentando. Eu não tô tentando. Você pode sentar que eu já paguei essa calça, rapaz. Pode deitar no chão. Pode te levantar. Tá pior do que sempre o inimigo. Não. Eu tô mandando você se sentar. Pode sujar a calça. Pode sujar a camisa. Pode pelar os sapatos. Eu comprei tudo e paguei, Sérgio Mané. Eu comprei e paguei. Sérgio Mané. Sérgio Mané, tanto que eu confiei em você. Você vai garantir tudo e fazer um negócio desse. Ô, Sérgio Mané, você quer que eu faça o quê, Sérgio Mané? Eu esperava, Sérgio Mané. É uma coisa mais linda. Eu não esperava essa decepção tão bem. Melhor do que essa, Sérgio Mané. Olha, com essa, eu não vou mais de que reunião vocês ficam por aí. Mas, Sérgio Mané. Começa, Sérgio Mané. Começa. Eu vou embora. Sim, não vai. Agora não, Sérgio Mané. É sério. Não, vamos embora. Ô, como me abonear para esse Sérgio Mané. Não, Maria. Eu vou oferecendo para ele fazer as coisas certas. E ele pega. Fica ignorando, fica aboneado. Deixa eu sair aboneado, Sérgio Mané. Pode se sentar no chão. Ainda disse que eu já paguei a calça. Pode se encostar na parede. Ainda disse que eu paguei a camisa. Pode pisar no fundo, quiser com esse sapato. Ele paguei o sapato. Não, Sérgio Mané. O senhor está fazendo maior do que o senhor fez. Não, Sérgio Mané. Não é essa, Sérgio Mané. Eu não assisto reunião em canto nenhuma. Eu não assisto porque não quer. Olha. E eu tenho razão. Eu vou até me embora, viu, Sérgio Mané. Eu agora vou cuidar das minhas coisas de casa. Vou numa outra direção. Vou embora. Em reunião fica aqui. E agora, Sérgio Mané? Acabou? Tem a reunião agora. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É. É porque Sérgio Mané, ele não entende as coisas. Ele é aboneado. Ele é aboneado. Mas, olha. O seu bonitinho arrumou a roupa esse. E fez uma fraqueza maior do mundo. Que eu não sei como é que você vai aqui com o Sérgio Mané. Não deu, Sérgio Mané? Sérgio Mané. Ele estava sujando minha calça, Sérgio Mané. Ele estava sentado no chão. E para cá você não fiz que nem eu. Agora eu fiz que nem eu. Não foi, não? Vocês fizeram pior do que todo mundo fazendo um negócio desse com o Sérgio Mané, rapaz. O senhor fez pior do que a vida de Deus, Sérgio Mané, o senhor. E o que era que eu ia fazer? O que era? O que era, hein, Sérgio Mané? Você não era poder de dizer que nada era seu, rapaz. Aí você foi dizer que era tudo seu, mano. Chuntar, mandando para sentar no chão que tudo era sua. Já tem a paz, Sérgio Mané. Mas, mas, Sérgio Mané, não digo isso, Sérgio. É o seguinte. Eu vi ele desconfiando. Eu pensei que ele não queria sentar. Porque a calça era minha. Como de fato que é, o sapato e a camisa. Aí eu peguei e mandei ele sentar. Digo, vou mandar o pobrezinho se sentar. Senão ele vai no meio de pé. Aí quando eu falo, ele pega e fica com o velho, mano. Ele saiu mais desconfiado, ainda pior do que ele saiu a segunda vez. É, ele não se sentou e vai se sentar. Só que eu não me deu mandato. Antes eu disse que a roupa era minha. Já vai com duas vezes, Sérgio Mané. Ele veio para a reunião e saiu desse jeito. E aí é bom. Se você quer saber a mesma coisa, a roupa é minha mesmo. O sapato é meu, o camisa, tudo é meu ali. E o bolo também. É. Não gosto de quebrar a minha, não. Eu tenho o tempo do povo. Agora não, Sérgio Mané. É cedo. O Sérgio Mané, que é grande o seu Antônio Batalha? Uma com vocês. Vamos acabar aí com o avômetro, né? Seu Mané fez de novo, é só que eu não indico. Fazer vergonha com o seu Antônio Batalha. Está me metrando, nós. Todos os dois iguais. Não, eu só disse aqui porque ele estava sujando minha roupa. Vocês dois são falados de mesmo sábado. Por favor. Você quer que eu me der reunião? Alcapa. Tá para imaginar o seu Antônio Batalha? Ele estava certo porque estava sujando a roupa dele. O que estava certo era seu Antônio Batalha. É essa parte. Tem ninguém que roubar a roupa? Seu Migny está fazendo, vai começar a ouvir nós. É verdade. Você é o Antônio Batalha. Só o Pilip, presta a roupa dele. É não, é não. Foi você, foi o Antônio Batalha? Foi você? O que? Que negócio de sair nem daqui? Vai fazer fuxique, né? Não, se eu fico não. Mas sim, bora. Não, não, não. Não, não. É você. É quem está sendo que a casa, não é? É você. Não, não. Não, não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Para ver como é que é confusão. Aí está. Acabou a reunião lá. Acabou tudo. Pronto. Ih, Jantô, já chegou da reunião? Já cheguei da reunião. Não houve não? Houve sim, para os outros. Para eu, foi mesmo que lhe der a vida. Porque eu só fui passar por vergonha lá. Eu mandei, seu filho, quase me mata até a rua. Ai, mas deve ser, né? Deu certo para os outros. Vamos embora para a roça. O negócio é reunião não dá certo para ser o Antônio não, viu? Vamos embora para a roça. O negócio é mesmo roçado agora. Ninguém tem reunião não. Tchau. Tchau. Tchau.